Me dá a Camila Rodrigues aqui, ela tem uma informação, vai chegar e falar dos IPs, né? Camila, viajando aí para o interior, a gente vê muito o amarelo nessa época, né? Cada época do ano, cada mês vai um diferente, né? Exatamente, a gente tá, o IP floresce justamente no inverno, né? A gente consegue ver as cores roxo, rosa, amarelo, branco. Inclusive, a gente tá aqui, ó, debaixo de um branco que tem um dos ciclos mais curtos, né? A florada dele é bem curtinha, de dois em média, de dois a cinco dias. Então, se você passar por um, já aproveita para fazer a foto, porque pode ser que no outro dia já não dê mais tempo. A gente tá aqui no Paço Municipal, que tem pelo menos 300 IPs aqui, amarelo, predominantemente amarelo e também branco. Essa aqui é uma árvore símbolo do cerrado, linda também, uma das árvores mais bonitas do Brasil. Tô aqui com a bióloga Vanessa, que vai falar um pouquinho mais. Mas a gente tá na época de florada mesmo, né? Essa época mais bonita, que a gente vê a cidade um pouco mais colorida, né, Vanessa? Boa tarde pra você. Boa tarde, sim, né? Eles tão começando a floração agora, né? O branco já começou, o amarelo tá começando também. E essa época com a paisagem mais desértica, né? Seca, ele explode em flores, né? Pela cidade toda. E aí, a gente tem uma época de cada cor. Como é que funciona? Quem chega primeiro? Quem é o último, também assim, que anuncia essa primavera chegando? Sim, o rosa e o roxo já estão florescendo, né? São os primeiros. E agora a gente tem o branco e o amarelo. Agora, tem uma curiosidade, Aloares, que o IP, ele floresce durante o estresse. Essa seca, né, que a gente vive, o sol muito forte. É uma árvore do cerrado. E é no estresse, ele perde todas as folhas. Ou seja, ele parece uma sensação de morte. Vou até pedir pro João mostrar outra pra gente, que tá aqui logo atrás da gente. Que tá bem sequinha aqui, parecendo que morreu. Mas é justamente essa hora que ele explode essas sementes, né? Sim, ele perde as folhas porque ele precisa economizar energia justamente pra florescer e pra depois soltar aquelas cápsulas de semente, né? É tudo programado. A natureza, ela tem um ciclo. Então, ele fica seco. Até parece que tá morto, né? Mas é justamente pra ele florescer. Quem dera, né, Vanessa? Se a gente, no momento de estresse, ficasse bonito, igual ao IP? Exatamente. É um estresse que deixa a árvore linda, a gente poderia dizer assim também. Agora, além dela ser ornamental, ela pode ser usada pra outras coisas também, né? Ela é usada, inclusive, pra construção de móveis. Sim, a madeira do IP é muito boa. Ela é utilizada, né? Existem os comerciantes que têm legalizado o comércio dessa madeira. Muito obrigada pela sua participação. Então, gente, é aproveitar, né? Passar por um IP, fazer aquela foto. Eu costumo dizer, ó, Loares, minha mãe, inclusive, é a fã número um dos IPs. Onde ela passa, ela para pra fazer. A gente deve ter pelo menos umas mil fotos só de IP aqui em Goiânia, viu? Volto com você. Camila, lindo demais, né? Mais uma das belezas do nosso Cerrado. Obrigado, Camila.